Oh, embaralha, confere. Olha que legal como é embaralha. Essa baralha tem um nome. Sabia? Brasileira, chama-se. Brasileira, é do truco. É do truco. Não sabia? Não? Conhece a americana? Oh, americana. Indiana, oh, indiana. Italiana. Italiana, já sabe, né? Francesa, oh. Pecino no ombro. Uma viatagem, né? Portuguesa, oh. Obrigado. Mais? Argentina. Muito barulho, não faz poxa nenhuma. Oh, isso é bom. Colombiana. Da Bahia. Cadê meu rei? Cadê meus reis? Rio de Janeiro. Perdeu o Playboy.